A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso pai. Eles responderam então, o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Caríssimo irmão, caríssima irmã, há textos no Evangelho de São João, especialmente, esses textos que ouvimos durante esta semana, já na preparação bem próxima da Semana Santa, são textos que eu gosto de dizer expressam uma espécie de tribunal armado contra Jesus. E aqueles seus adversários estão pressionando de todas as partes, uma pessoa um dia me disse, são textos difíceis de entender. É claro, porque o evangelista teve a força e a coragem de colocar diante dos nossos olhos todas estas provocações que foram feitas contra Jesus. Mas existe uma palavra, e esta nós somos capazes de entender, como também, se prestarmos atenção, entendemos este confronto de Jesus com seus adversários. Mas uma palavra, nós podemos entender de cara, digamos assim, a verdade os libertará. A liberdade vem da experiência da verdade. E verdade, sabemos por outra parte do Evangelho, tem nome, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. A verdade que é Jesus, esta verdade é que nos liberta. O contato com Ele é que nos faz ser homens e mulheres livres. Não é o fato de alguém dizer, eu faço o que eu quero e por isso eu sou livre. Não. Isto é uma libertinagem que leva à infelicidade. liberdade é viver de Deus para Deus e com Deus. É palavra de vida eterna. A Doua A Doua Legenda Adriana Zanotto